Ó gente, hoje não é nem dia de gravação aqui da Magi Choose O loja de calçados masculinos aqui no Shopping Patipuranga Mas eu vim até aqui hoje, passando por aqui, vim tomar um café Fazer a visita com meus parceiros Gente, ó, não é combinado não Acabou de chegar, eles estão etiquetando E ainda vão tirar foto, postar na rede social deles Então assim, hoje é uma quarta-feira Dá tempo ainda, né, de virar um ano bonitão Com calçado bacana Aqui ó, branco agora pro final do ano Sistema de elástico É novidade Palmeira em gel Que top E daqui a pouco a gente vai postar mais Show de bola Ah, ó, como eu falei, hoje não é dia de gravação Mas fala pra gente o delivery, também tá bombando Só vem aí na tela E liga aqui, você entrava Eles mandam as fotos pra vocês, fica tranquilo Numeração, calçado, sandália, sapato social Mocassim, sapatelha, chega É Magi Choose Feliz ano novo Um bom ano a todos Valeu, valeu gente Vem pra Magi Choose Vem pra Magi Choose Vem pra Magi Choose Vem pra Magi Choose